Olá pessoal, tudo bem? E aí como vocês estão? Estão dando uma olhadinha nos conteúdos de gramática, de inglês? Olha lá, não pode perder o foco. Aproveita esse tempo em casa para dar uma estudada, tá bom? O Enem vem aí. Vamos lá. Por falar em Enem, eu vou falar hoje sobre um assunto muito prático, fácil, mas que muita gente não entende. Muitas pessoas não compreendem a diferença entre eles e vocês vão ver o quanto isso é muito fácil. Hoje eu vou falar sobre os adjetivos, mas não quaisquer adjetivos. Vou falar daqueles adjetivos que tanto podem ser escritos com ing no final, como podem ser escritos com ed no final. Afinal de contas, qual a diferença? Como vamos saber se vamos utilizar o sufixo ing ou o sufixo ed nesses radicais? Será que tem alguma explicação gramatical para a gente saber a diferença e como utilizá-los? É o que vamos ver a partir de agora, ok? Sobre os adjetivos que você utiliza o sufixo ing, olhe bem o que vai aparecer na sua tela. Adjectives terminados em ing descrevem algo, alguém ou uma situação. Gente, é muito simples. Quando você utiliza ing no radical, no caso, no verbo que vai se transformar em um adjetivo, quando você acrescenta ing é quando você quer exprimir a ideia de uma característica atribuída a alguém ou a algo. Não é o que você sente, não é o que... não. É você utiliza aquele adjetivo para caracterizar algo ou alguém, conforme você acabou de ler na sua tela, tá bom? Então, eu vou ler para vocês agora um exemplo para que vocês possam compreender melhor esse assunto. Vamos lá. Observe. Eu vou utilizar o adjetivo amusing, tá? Então, amusing, eu vou traduzir como divertido e olha como ele apareceu nessa frase. I think the Harry Potter books are amusing, com ing. Vamos conversar sobre isso. Vocês perceberam que eu utilizei agora ing. Por que que eu utilizei o ing? Observe novamente a frase. Vejam que essa palavra, amusing, está se referindo a quem? Aos livros, the books. Ou seja, eu tenho um adjetivo que está caracterizando um substantivo que, no caso, é a palavra books. Ou seja, gente, eu utilizei um adjetivo, nesse caso, para caracterizar algo que foram os livros de Harry Potter, Harry Potter books, tá bom? Muito cuidado, gente, quando vocês forem utilizar o ing, porque eu tenho certeza que vocês, toda vez que encontrarem uma palavra com ing, vocês pensam logo naquele nosso tempo verbal muito conhecido, que é o present continuous. Nós criamos o hábito de achar que toda palavra terminada com ing significa que seja um verbo no gerúndio, que é o present continuous, mas isso está errado. Por que que isso está errado? Hoje, por exemplo, vocês vão ver esses adjetivos que são terminados com ing, da mesma forma que eu posso acrescentar ing em um verbo, como a gente fez isso com esse adjetivo, e transformá-lo em um substantivo, como é o caso do verbo, vai aparecer na sua tela agora, to read, que é o verbo ler. To read, que é o verbo ler, você pode utilizar como substantivo, por exemplo, na frase, reading is very important. Então, quando eu coloco ing, principalmente no início das frases, né, eu transformo esse verbo em um substantivo. Nesse caso aqui, reading is very important, se transformou no substantivo leitura. Então, leitura é muito importante, tá? Então, esse é um primeiro caso que você pode utilizar uma palavra terminada com ing e não ser present continuous. E o segundo caso são os adjetivos que a gente está trabalhando hoje, que terminam com ing e, no entanto, não estão no present continuous. Temos que lembrar que o present continuous, para ser verdadeiramente present continuous, tem que seguir toda aquela estrutura que vocês com certeza já estudaram, que é como sujeito, o verbo to be que concorda com esse sujeito, mas o verbo terminado com ing. Isso sim é o present continuous, isso sim é o gerúndio. Por exemplo, quando eu digo, Mary is singing now, né? Mary está cantando agora. Eu usei o to be que foi o is, eu usei o verbo com ing, singing now. É uma ação que está acontecendo nesse exato momento. Isso sim é present continuous. Observe que eu segui toda a estrutura. Então, se tiver uma palavra no texto terminada com ing, antes dela não veio o verbo to be, esqueça. você já sabe que aquele texto, pelo menos naquela frase, não está no present continuous. Então, você vai investigar o que aquela palavra é. Como eu falei a vocês, pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo. Se for um adjetivo, vai ser o caso que a gente está estudando hoje. Se for um adjetivo terminado por ing, então você automaticamente já sabe que ele está se referindo a alguém. Ele está caracterizando algo ou alguém. Nessa frase que a gente viu nesse instante, né? Que foi, I think the Harry Potter books, já até esqueci, are amusing, está se referindo a books. Nesse caso aqui, você poderia até cair numa pegadinha, não é verdade? Por quê? Porque antes do amusing, apareceu o verbo to be are. Então, você pode ter até ficado confuso. Mas se você for observar pelo contexto, não teria lógica você utilizar o verbo no gerúndio. Então, significa que aquele are está sendo apenas um verbo de ligação, que está ligando o adjetivo amusing para o books, tá bom? Então, não é só uma questão, gente, de decorar a estrutura. É você entender o texto, é você entender o contexto e a situação, tá certo? Então, vamos continuar. Vamos lá. Vamos agora para os adjetivos terminados com ed, né? Eu disse a vocês que alguns adjetivos você tanto pode utilizar o sufixo ing, como vocês podem utilizar o sufixo ed. E esse sufixo ed, o que será que ele traz de significado para nós? Observe o que vai aparecer na sua tela. Os adjetivos terminados em ed descrevem como alguém se sente em relação a algo ou alguém. Pronto, ficou muito claro. Gente, o adjetivo terminado em ing, vocês viram que descreve alguém. Agora, o adjetivo terminado em ed não vai descrever alguém. Ele vai trazer uma emoção, ele vai trazer uma sensação, um sentimento. É algo como como alguém se sente. Por exemplo, observe. Ali se feels amused by Terry jokes. Ali se feels amused by Terry's jokes. Gente, tá muito claro, tá muito simples. Agora, eu tô dizendo como Alice se sente diante das piadas que, deixa eu ver o nome do menino, Terry faz, tá? Agora, eu não tô qualificando Alice. Eu não tô qualificando Terry. Eu estou dizendo como Alice se sente, certo? Vejam que eu utilizei o mesmo radical que eu fiz o adjetivo amusing e agora eu fiz o adjetivo amused. Ou seja, ela sente divertido, ela sente engraçado, ela acha engraçado, né? As piadas de Terry. Então, esse engraçado, esse divertido, não está dizendo que Alice é engraçado ou que Alice é divertido. Está dizendo que ela sente diante da situação que é a piada de Terry. Ficou claro? Ou seja, se é algo que você está caracterizando alguém, você vai utilizar o adjetivo terminado em ing. Se é um sentimento que alguém, né? Ficou até meio redundante, né? Um sentimento que alguém sente. Uma sensação, né? Sentida por alguém. Então, nesse caso, você vai usar o adjetivo com ed. Vamos para outros exemplos. Observe. Agora, eu vou utilizar os adjetivos fascinating e o adjetivo fascinate, ou desculpa, fascinated. Ou seja, fascinating terminado com ing, fascinated, ou você pode também falar fascinated, terminado com ed. Vamos para o primeiro exemplo. I think the French language is fascinating. John is fascinated by Asian languages. O que aconteceu agora? Eu tenho dois exemplos, tá? Duas frases. Vou dar uma olhada aqui pelo meu livro, para não me perder. Certo? E vocês acompanham aí pelo de vocês também. Tem escrito. I think the French language is fascinating. Ou seja, eu estou caracterizando a língua francesa. Eu estou dizendo que eu acho a língua francesa fascinante. Esse fascinante está se referindo a mim, ao que eu sinto, ou isso é uma característica que eu estou atribuindo à língua francesa? É uma característica que eu estou atribuindo à língua francesa. Eu estou caracterizando algo que, no caso, é a língua francesa. Por isso que eu utilizei o adjetivo terminado em ing. Já no segundo exemplo, quando eu digo que John is fascinated by Asian languages, eu não estou agora caracterizando a língua asiática. Eu estou dizendo o que o John sente em relação à língua asiática. Então, ele é fascinado. Ele é fascinado pela língua asiática. Outra coisa, gente, antes de finalizar esse vídeo, assim como eu trouxe para vocês a questão do presente contínuo, para vocês não confundirem com o adjetivo terminado em ing, o adjetivo terminado em ed também pode trazer uma confusão com os verbos regulares no passado. Por quê? Porque a gente sabe, né, que pela regrinha, os verbos regulares, quando eles são usados no passado, você vai acrescentar de, ed ou ied, sendo que o acréscimo do ed é a regra geral para os verbos regulares no passado. Então, você pode, quando você vir o adjetivo terminado em ed em um texto, você pode confundir achando que é um verbo no passado e achar que aquele texto está no tempo passado, quando na realidade não é. Kelly, como é que eu vou saber se eu vou, se eu vou, se ali no texto está sendo um adjetivo ou um verbo no passado? Pelo contexto, tá? Infelizmente, não existe uma mágica, né, para você adivinhar, vamos dizer assim, isso não. É você perceber o contexto, é você observar os advérbios utilizados, os advérbios temporais utilizados. Por exemplo, se você viu ali que tem advérbios se referindo ao passado, né, yesterday, a month later, ou last week, enfim, qualquer expressão que traga ideia de passado, então provavelmente, realmente aquela palavra vai ser um verbo no passado, tá? Mas, não apareceu, não tem nada ali que traga essa ideia de passado, não tem por que você acreditar que ali seja um verbo regular no passado. E sim um advérbio terminado com ed, tá bom? Por exemplo, naquela frase que eu li, Jones fascinated by Asian languages, não tem por que você acreditar que está se referindo ao passado, muito embora a tradução, né, fique bem parecida com a palavra em português no passado, quando eu digo fascinado, né, mas o tempo não é passado. Nesse caso, por exemplo, o tempo está no presente, ele é fascinado, é algo que acontece hoje, está no simple present, tá bom? Então, muito cuidado para vocês não confundirem os adjetivos terminados em ed com esses verbos regulares do passado, tá bom? Então, espero que tenha ficado tudo muito claro, como eu falei no início do vídeo, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, via WhatsApp, pelos comentários do vídeo, se você não for meu aluno, e espero que esteja ajudando muito vocês, seja lá quem você for, né, espero estar ajudando muito vocês a compreender e a ter essas dicas, né, infalíveis, para melhorar a compreensão de textos, frases em inglês, tá bom?